Eu não entendo que eu sou fera, como eu falei, não conquistei nada, claro que não vou falar que é uma simples convocação, é tudo para mim, busquei, esperei tanto esse momento e agora tenho que desfrutar desse momento que é muito oportuno, mas prefiro em golfe, brinco com ela, deixar que eu sou fera, eu não sou fera, estou caminhando Dregal, Dregal ainda, tenho muita coisa a conquistar, tenho que continuar com a minha mesma humildade, minha mesma personalidade, tenho que buscar melhores.